Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Um dos marcos da legislação brasileira faz 20 anos. Em duas décadas, o Código de Trânsito Brasileiro trouxe normas que garantiram mais segurança para motoristas, passageiros, pedestres e motociclistas. O presidente Michel Temer falou hoje sobre a importância da lei de trânsito para a preservação da vida. Este momento é um momento simbólico para, digamos assim, chamar a atenção daqueles que nos verão, a imprensa registrará, não é? A circunstância que nós devemos prestar obediência estrita a todos os sinais de trânsito. Quantas vezes a gente passa num local e vê lá, velocidade máxima, 40 quilômetros ou 60 quilômetros. A gente está passando a 90, 100 quilômetros por hora, desobedecendo, portanto, a lei. Portanto, ao comemorarmos os 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro, a hora é precisamente de refletir sobre esse grave problema. A hora é de aprimorar as políticas e redobrar esforços. Até criamos, doutor Todt, neste ano, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. E nosso objetivo, já foi dito aqui da tribuna, é precisamente reduzir, pelo menos pela metade nos próximos oito, dez anos, não é, Baldi? Os acidentes com vítimas fatais em nossas ruas e estradas. E o Plano Nacional, citado aí pelo presidente Michel Temer, traz metas de redução de acidentes para os próximos dez anos. Entre as ações previstas está a criação de um banco de dados com informações de estados e municípios. O excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e a combinação de álcool e direção são as principais causas de acidentes. Todos os anos, cerca de 40 mil pessoas morrem vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. É como se um avião com 90 pessoas caísse todos os dias no país. E para tentar reduzir o número de vítimas do trânsito, o Ministério das Cidades assinou um acordo e implementou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Entre as medidas que serão tomadas está a criação de um diagnóstico nacional de dados de segurança viária. A ideia é criar um grande banco de dados que reúna informações de órgãos municipais, estaduais e federais de trânsito. O objetivo é usar essas informações para investir em políticas para a melhoria do trânsito. Os dados hoje são por diversas fontes. Por isso que a primeira estratégia, o primeiro passo é que nós tenhamos os dados mais assertivos possíveis coletados. Para que a gente consiga formular políticas de acordo com cada estado, como você tem uma realidade na cidade de Teresina, diferente absolutamente da cidade de Porto Alegre. Então que nós coloquemos políticas de conscientização, de educação e de que sejam assertivas por parte de cada região do país. No primeiro momento, dados de nove estados e do Distrito Federal serão reunidos. Depois, será a vez de usar os dados de outros 16 estados. O objetivo final é reduzir pela metade o número de acidentes em 10 anos e, com isso, poupar vidas e custos. Precisamos juntar tudo. O que a gente tem, às vezes, é uma informação isolada. Mas aquilo que nós gastamos com o Ministério da Saúde, pelo SUS, pelo SUS, única e exclusivamente na internação, nós não acompanhamos uma reabilitação, um retorno à sua vida normal ou aquela sequela que fica. Mas nós estamos gastando algo em torno de 250 milhões por ano só com a internação. E o assunto agora é vacinação, porque vai começar a campanha nacional contra a paralisia infantil e o sarampo. A data é segunda-feira, 6 de agosto. O público-alvo são 11 milhões e 200 mil crianças que têm entre 1 e 5 anos de idade, mesmo que já tenham tomado a vacina anteriormente. A meta é imunizar 95% dessas crianças. Entre os motivos para a vacinação está um surto de sarampo em Roraima e no Amazonas, além da baixa cobertura vacinal contra essas doenças em várias partes do Brasil. O Brasil tem hoje 26 mil pessoas com sequelas causadas pela poliomielite. Uma delas é o atleta para o Olímpico, Ari Osvaldo, que teve paralisia infantil quando tinha apenas um ano e seis meses de idade. Hoje, aos 41 anos, ele fala das dificuldades que enfrentou por causa da doença. A poliomielite me dispossibilizou de não andar, né? Então, se tornei uma pessoa que tinha que usar cadeia de roda. Então, você sabe que hoje em dia, no nosso país, ainda não é todo acessível. Então, a gente, com o uso da cadeia de roda, a gente tem essa dificuldade. O atleta faz um apelo para que os pais não deixem de vacinar os seus filhos. É que os pais se atentem e vejam a importância da vacinação, não só da poli, como tantas outras doenças que tem aí, que são tudo por campanha. Então, que leve seus filhos para vacinar, não deixe eles, de repente, adquirirem uma deficiência por falta de uma vacina. O último caso de paralisia infantil no país foi notificado há quase 30 anos. Embora não haja registros atuais da doença, a preocupação do Ministério é que a erradicação da polio e do sarampo criou a falsa sensação de que a vacinação não é mais necessária. Por isso, o governo está tentando aumentar as taxas de cobertura vacinais dessas duas doenças. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo. Mas, atualmente, o país enfrenta surtos da doença em Roraima e no Amazonas. Se o governo disponibiliza o medicamento, a vacina, e a população não vai vacinar, há um equívoco nessa identificação de que não vou vacinar porque não tem a doença. A doença, ela existe, ela não foi banida do mundo. Então, há uma possibilidade muito grande de, se a cobertura vacinal for baixa, a volta das doenças é fatal. E isso pode levar, inclusive, a sequelas e até mesmo a morte. E para impedir que a doença volte ao país, começa no próximo dia 6 de agosto a campanha nacional de vacinação contra a puriomielite e sarampo. O público-alvo são 11 milhões de crianças de um ano até menores de 5 anos de idade. A meta é imunizar 95% dessas crianças. Nós precisamos pedir aos pais, aos responsáveis, aos avós, a todos que se envolvam nessa questão. Na dúvida, por favor, procure um médico, procure uma informação. Não se deixe levar por qualquer informação que você receba. Procure se certificar de que a vacina fará bem, a vacina não trará mal nenhum a ninguém da sua família. E a vacina é a forma de proteger a nossa população. Para mobilizar a população, a campanha publicitária do Ministério da Saúde faz uma viagem ao passado. Nas décadas de 80 e 90, quando nasceu Zé Gotinha e também quando o Brasil assumiu o compromisso de eliminar o sarampo e a poliomielite. O Ministério alerta que, mesmo as crianças já imunizadas, precisam tomar a vacina novamente. É fazer com que aquela criança tenha oportunidade de receber uma segunda dose, uma proteção, um reforço. E, dessa forma, se ela tem uma falha vacinal, ela poderá ser corrigida recebendo essa dose de reforço. E uma decisão anunciada, agora há pouco, vai facilitar a vida de quem quer comprar uma casa própria. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Mundim. Boa noite, Pablo. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. A decisão do Conselho Monetário Nacional decidiu que o valor máximo do imóvel que pode ser adquirido com recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, passa de R$ 950 mil para R$ 1,5 milhão. A medida aprovada nesta terça-feira é uma tentativa de estimular o setor da construção civil, responsável por gerar investimentos e vagas de trabalho. Esse teto, no valor de R$ 1,5 milhão, vale para todo o país. O Conselho Monetário Nacional também aprovou mudanças no percentual que os bancos devem aplicar em crédito imobiliário. Foi mantido os 65% do montante depositado em caderneta de poupança que devem ser direcionados para o crédito imobiliário. Porém, não existe mais a determinação que 80% desses recursos da poupança devem ser obrigatoriamente para operações do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH. As mudanças aprovadas passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2019. Eu volto com você, Alessandra. Obrigada, Pablo, pelas informações. Um bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho